Durante um atendimento de emergência, quase ninguém se preocupa em saber onde a ambulância esteve e quem usou o veículo antes. O problema é que um eventual descuido na limpeza pode trazer consequências ainda mais graves para o paciente que o motivo que o levou ao hospital. O conhecimento obtido pelos cientistas no espaço está ajudando as ambulâncias a ficarem mais seguras aqui na Terra. Os cientistas observaram que o mesmo oxigênio atômico, comum em altitudes acima da atmosfera respirável da Terra, e que provocou a quebra de um polímero leve originalmente usado para a manta de matriz solar da Estação Espacial Internacional, pode ser usado aqui na Terra para a esterilização. O oxigênio atômico remove qualquer hidrocarboneto de uma superfície, o que inclui a maioria dos materiais infecciosos. Uma empresa americana, após a epidemia do vírus ebola em 2014, decidiu desenvolver uma maneira rápida e barata de esterilizar uma ambulância e tudo nela. Com o apoio da NASA, foi desenvolvido um pequeno nebulizador para criar uma névoa de água, ácido peracético e solução de peróxido de hidrogênio. Ambos são oxidantes fortes, o que significa que eles se decompõem facilmente em seus elementos componentes e emitem um radical de oxigênio, ou um único átomo de oxigênio, que parece reagir com os outros átomos. Os micróbios são compostos de carbono, então sua estrutura química é atacada pelos átomos de oxigênio, e suas células são convertidas com o tempo em subprodutos inofensivos de vapor, como o dióxido de carbono e o vapor d'água. As reações químicas levam apenas alguns minutos e destroem quase 99% dos organismos desse espaço. O custo do serviço chega a ser 25 vezes menor. Um grupo de ajuda internacional pretende levar o serviço para Libéria e Serra Leoa, dois dos países mais atingidos pela epidemia do vírus ebola. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.